Já a seguir, as aventuras de Ladybug, no Disney Chat. Apresentamos o guia de sobrevivência para a cidade grande. Isto é tão empolgante! Lição número 1, tens que ser descrubido. As minhas decisões são sempre as melhores! 2, fica alerta porque nunca sabes o que vem. Hoje vai ser um bom dia! E por fim, tens que estar sempre pronto para o mais importante. Preparada para a diversão, Télé? Sim, sim, Capitão! Tudo a postos? Não percas os novos episódios de Os Gris na Cidade Grande. De segunda a sexta, às 7h50, no Disney Channel. Não irão praticar magia, porque a vossa magia é a hôpodeira perfeita para a magia sombria. Ela quer provar à escola toda que nós podemos aprender magia. O que é que estão a fazer aí dentro? Estamos a proteger-vos. Há magia sombria! Está à espera. Do quê? De poder fazer maiores estragos. Então o que é que fazemos? Ela já deve estar a destruir a escola. Vamos lá! Então o que é que eu fiz mal? Magia ao contrário. Domingo, às 10h50, no Disney Channel. Já se... As aventuras de Ladybug, no Disney Channel. 101. 101. 101. Ser? 1. 2. 1. 2. 2. 3. 5. 5. Obrigado.